David Loureiro Ui Isto aqui é com cada bomba Como vem a situação Ricardo Robles Especulação nobriada Acho uma desgraça Foi uma desgraceira porque o ponto nodal Sem nos alongar, toda a gente conhece a novela Robles Eu acho que o ponto nodal Da história do Robles é que o Robles não comprou Aquela casa porque Se ia casar, porque ia ter mais um filho Porque o apartamento tinha ficado pequeno Comprou com o propósito claro de ganhar guito Comprou com o fito Ganhar guito, fazer especulação imobiliária Portanto, à segunda, quarta e sexta O Robles estava nos comícios A dizer a especulação imobiliária Lisboa isto, o vereador Salgado aquilo, o menino aquilo outro O turismo, a pressão turista E à terça e quinta, sabe, andava com a mana a fazer o projeto de especulação Portanto, isso é que é inadmissível Inadmissível E sobretudo É assim, eu acho que há uma fronteira Da vida pessoal dos políticos Se eles quiserem Se eles quiserem Não é se nós quisermos Se eles quiserem há uma fronteira Mas essa fronteira também é flexível Porque é assim Um político pode efetivamente Fazer exatamente o contrário daquilo que apregoa Qual é que é o limite que nós estabelecemos Qual é que é o ponto que nós vemos daqui não Eu acho que o Robles passou obviamente esse ponto Claramente esse ponto Não é aceitável E sobretudo vindo do bloco Que se apregoa sempre como Eu a propósito de Robles Gosto de dar este exemplo É assim, um pneumologista Eu sou de uma família clínica E portanto os exemplos clínicos são sempre os primeiros que ocorrem São mais próximos, claro Mas um pneumologista pode fumar Ele vai-te dizer Ele vai-te dizer assim Olha, não fume Não faça aquilo que eu faço Não fume Isto faz mal Enquanto fumou o cigarro Mas se estiver a fumar na consulta Sim Enquanto está a fazer Uma observação dos pulmões Ou uma prova respiratória Não pode E já não pode O Robles fumou na consulta Pá Estás a perceber? Ele não só fumou Eu acho que ele estava Inalou Estava com a xixa E pá, não sei Portanto O Robles podia fumar lá fora à vontade Ninguém tinha nada a ver com isso Portanto é a tal fronteira Entre o público e o privado Das figuras públicas Inclusive a dos políticos Mas não podia fumar na consulta Ele fumou Bué na consulta Essa metáfora é tão bem conseguida Obrigada Pedro Leal Vamos aos romances E tu és uma mulher que lê com certeza Vossos romances preferidos Romances preferidos Ui agora Gostas dos romances? Sim És romântica? Sou romântica Tens sentimentos? Prova que não és um robô Mete aqui K9J3 E prova que não és um robô Eu acho que nós em breve estaremos mais naquela onda de Prova que és humano Mas pronto Lá está outra vez a conversa da robótica Epá, romances preferidos Muitos Tens muitos romances preferidos Se eu tivesse de escolher assim um romancista preferido O Dostoevsky Os russos na maneira geral Mas o Dostoevsky em particular Porque eu acho que junta A parte da literatura A parte mais A nota artística Digamos assim Não é? É como o futebol brasileiro Junta a nota artística É bonito se ver É bonito se ver Mas também marca golos Mas tem marca golos E é eficiente E tem aquela parte Do psicologismo da época Que é espetacular E que por motivos evidentes Toca-me algumas cordas Olha, uma corda que eu tinha que tocar O jogador É um romance que eu adoro Lá está Para além daquela questão Que eu tinha da fotografia Esta aqui é que eu tenho Vais ter que me justificar muito bem É a única pergunta Que me vai aqui Se calhar Dar aso para uma resposta Que história foi essa Joana Amaral Dias De sugerir-lhes Que houvesse Nos transportes públicos Adoro polêmicas Lugares reservados Exclusivamente Para o sexo feminino Olha, Rui Unes Diz-me uma coisa Eu vou responder Já estás mais do que preparada Para estas provocações Vou-te responder Mas diz-me uma coisa Não é que tu leste isso Que eu tinha dito isso Epá, vou aqui À net Sim Ou isto está Ou partes de uma Já ouviste falar Do conceito de fake news? Não Ok, então isso é uma fake news É uma fake news O que é que aconteceu? De onde é que surgiu? Ora bem, vamos lá Onde é que surgiu? Então isto não saiu da tua boca? Não saiu da minha boca O que saiu da minha boca Sabes, como todas as fake news Como todas as mentiras Olha, voltando ao início Da nossa conversa Qual é a boa mentira? A mentira que cola A mentira que pega O boate, não é? É aquele que tem uma parte de verdade E isto tem uma parte de verdade De facto, eu falei De transportes para as mulheres O que é que aconteceu? Nós estávamos num debate Promovido pela Associação De Mulheres Arquitetas Penso que é assim Justamente para as autárquicas Justamente o Agir Tinha feito aquela coligação E não Eu era cabeça de cartaz Blá, blá, blá Pronto E nesse Falou-se no princípio do debate É que Essa associação Tinha recebido Uma série de perguntas De mulheres Para pôr Eram só mulheres Que estavam intervindo no debate Sim Para pôr Então às convidadas A primeira pergunta Que foi para mim Era Eu Gostava muito Entrar Dizia a rapariga Eu gostava muito Entrar de transportes públicos Era muito mais barato para mim Muito mais simples Muito mais prático Mas cada vez Quanto transportes públicos Tenho que ouvir bocas Gás que me apalpam Logo às sete da manhã Já não me lembro dos pormenores Mas a ideia Estás a ver unas Não é preciso Não é sinceramente Romântica Dostoevsky Ela era boa? Não se via Não se via a cara Mas eu presumo Que ela era jeitosa Presumo Para ouvir tanto piropo Era jeitosa E então Aquilo que eu disse Foi que realmente Isto era um problema Porque há muitas mulheres Que efetivamente Não usam os transportes públicos Ou que não usam tanto Por isso Porque se sentem acusadas Porque vão no transporte público E são apalpadas Ou porque têm a ouvir comentários Ou porque se sentem inseguras Nas plataformas À noite Tarde Porque estás a ver a situação E então O que eu disse Foi Isto realmente é uma situação complicada Há várias soluções Uma das coisas De ser experimentada Em vários países É haver Uma carruagem Para mulheres Isto foi experimentado Espera Na Alemanha Por exemplo Não estou a falar Ah mas já tens comigo Estou a fazer uma pergunta assim Isto é Eu sou um bocado de peixeira A falar Eu sou um bocado de peixeira Do bilhão Eu não sabia Há uma lista imensa De países Que fizeram essa experiência No Japão Há transportes públicos Só para mulheres Mas para te dizer E há alguns países Isso que roubei E eu digo isso no debate Ou seja Podíamos experimentar Era uma situação Era um suponha-me Uma sugestão Um suponha-me Isso amigo Era um suponha-me Podíamos fazer uma carruagem Imagina Numa linha concorrida No metro em Lisboa Por exemplo Na linha amarela Não é Iamos pôr uma carruagem Só para mulheres Para ver se ela era usada Que era tipo Porque muitas vezes Como é que os homens iam reagir Exatamente Porque o que é que acontece Muitas vezes As carruagens As mulheres usam-nas Tipo como Sítio seguro Se se estão a sentir ameaçadas Ou se está um gajo Imagina Tu vais numa carruagem Há uma da manhã É tipo uma sala de pânico Exatamente Carruagem de pânico Exatamente Essa é a expressão Tu vais no coisa E de repente Vás sozinha numa carruagem Há uma da manhã E está um gajo Olá Estás a ver Que estás a meter contigo E tu já disseste Deixa-me lá estar em paz Mas o gajo insiste E tu vais para aquela carruagem Que é safe zone Estás a ver E acabou a conversa O gajo não pode passar Acabou a conversa Pronto Então Foi isso que eu disse Podíamos experimentar Só que Aquilo gerou-se logo ali Um frenesinha Aquilo estava a sugerir O apartheid O apartheid E eu até ir acrescentei Epá calma Eu não estou a sugerir Numa apartheid Porque a separação Do espaço público Homens e mulheres Existe já em muitas circunstâncias Casas de banho públicas Por exemplo Existe casas de banho para raparigas E casas de banho para rapazes Casas de banho para senhoras e senhores Portanto Porquê? Porque se considera Que em algumas circunstâncias É necessário Criar justamente Essa zona Esse perímetro De segurança Por exemplo Deu muita polémica agora Já depois dessa campanha Deu muita polémica Numa festa Na Alemanha Acho que foi Naquela festa da cerveja Em Munique Como é que se chama? Oktoberfest Acho que foi nessa Mas agora Isso não tenho 100% de certeza Mas sei que foi na Alemanha Que eles criaram justamente Cordões Nas zonas Que eram vigiadas Pela polícia Onde as mulheres Podiam ir se sentissem agredidas Porque nessas festas Há muita javardeira Aquilo é tipo Sim, mas é uma situação Pontual e circunstancial Nos transportes públicos Foi o que eu sugeri Vamos experimentar Uma carruagem A ver Porque como eu disse há pouco Não sei se foi isso Seficientemente clara Há alguns países Esta experiência Dos transportes públicos Com uma carruagem Ou duas Só para as mulheres Correu muito bem E foi altamente proveitosa Noutras E as mulheres Dão grandes feedbacks E que se sentem melhor E passaram a ver Mais utilizadores Porque é isso que se pretende Que se use mais Nos transportes públicos Não é assim? Aliás foi por aí Que começou a conversa Que não seja motivo Para a não utilização E mais E mais uma fonte de exclusão Até porque é assim Eu adoro que as meninas Queques de Lisboa Venham dizer Ah isto é apartheid E a seguir Entrem nos seus BMWs No seu popó E estacionem No menos dois As Amoreiras Tranquilamente Portanto fuck you Para isso Metam-se lá a andar Do Sr. Robato Para não sei aonde E depois experimentem Levar com os apopões No rabo E por aí fora E pensem bem Se calhar se não gostariam De vez em quando Ter o confortizinho De haver uma zona Não de se sentissem seguras Portanto isto é muito fácil Dizer para os quequesinhos De Lisboa Para o quequesinho de Lisboa Que não usa o transporte público Ou usa eventualmente Para ir do saldo de alho Ao campo grande Na linha amarela Ou assim uma coisa Desse género Dizer Ah que desperato Mas pensem bem Na malta Que anda todos os dias De transportes E que tem que levar Com esta porcaria As gachas tem que levar Com esta bodega Todos os dias Para a frente E se calhar Mas tens noção De quantas pessoas chorão? Apá Quantas mulheres É que sofrem com isto? Sim Olha eu quando Foi essa polémica Que justifica a criação De uma carruagem Só para mulheres Por isso é que tinha que ser Uma carruagem experimental E os homens? E se eu quiserem Para a sala de pânico? Se um homem Ou uma mulher Me sediar Para onde é que eu vou? Estatisticamente Ah não? Estás a ser sexista aí? Estatisticamente Como tu sabes Ah aí já é estatística Aí já gostas das estatísticas Gostamos das estatísticas Até porque sabes Que a psicologia Tinha uma grande dose Matemática e de estatística E de estatística Estatisticamente Os homens não são vítimas De assédio Como as mulheres Mas se isso acontecer Se por acaso o mundo mudar Com a Serra Boos Também estou disponível Para essa possibilidade Tu e aquelas que querem ser assediadas Como é que não querias Uma carruagem Para que tu as queres ser assediadas? Podem ficar As carruagens é normal Mas eu vou dizer uma coisa Enquanto recebi muito Pois já Portanto a notícia Foi completamente desvirtuada Eu nunca disse Nunca sugeri transportes públicos Para mulheres Isso é um absurdo É sempre um contexto De experimentação Uma carruagem Transportes públicos para mulheres Eu até digo Desculpa Joana Acho que até vou dizer isto No 5 para a meia-noite Perguntaram-me O que é que eu achava Dessa medida E eu disse Isso é só estúpido Foi a minha resposta Pronto Mas repara uma coisa Repara uma coisa Eu na altura E continuo a receber Porque sempre que vem A Alissa Estas sons E agora a propósito Daqui do maluco beleza Provavelmente também Vou voltar a receber Recebo muitos mensagens De gajas a dizer Epá até que enfim Realmente não são As quequezinhas de Lisboa Não é? Como diz uma amiga minha Que o sorrabo branco Anorética Estacionaram menos dois As amoreiras Realmente não são Esse preconceito Há tanta que é que boa Há tanta que é que boa Pois há Pois há Sem dúvida Mas percebes o que eu estou a dizer Ou seja Recebo muitas mensagens De malta De pessoal Que efetivamente lida Com a crueldade Muitas vezes Deste cotidiano Não haveria outras medidas Portanto Ah Sabes Sensibilização Sensibilização De policiamento Há 100 anos Sem resultados Ou de policiamento Que é o que se faz Há 100 anos Sem resultados Eu nunca Nunca senti Nenhuma campanha Sensibilização Nesse sentido Confesso Quer dizer Fala-se ouve-se falar E tal Mas assim como se faz Por exemplo Com a questão Da prevenção rodoviária Ó Marco Sabes o que é que acontece Que se faz bem Na questão Que tipo de campanha Sensibilização Olha Tu viste Se eu dar uma Trabalho no transporte público Não acedi Não apalpe Não faço Ó Marco Mas sabes que é engraçado Estás a dizer isso Porque na altura Um pessoal que ficou Muito escandalizado Não se pode pensar Em soluções novas E diferentes Porque se não Vai logo cair O carme e a trindade Eu não estou contra a atenção Sim não Só para dizer Só para dizer Vamos fazer uma campanha Helena Rosetta Disse logo E a rapariga do PAN Desculpa agora Não me lembro o nome Vamos fazer Mas é uma campanha Pá Não vejo campanha nenhuma Ou sempre essa história E depois Chapou Pois E como é que seria Essa campanha Como é que seria Como é que essa campanha Você que está no transporte público Evita-se de ar Como eu acho Não apalpe A palpa é feio A papar é feio Então Mas é a mesma coisa Que a questão Da produção rodoviária Acho que é que isso é uma questão Igual É uma questão Da awareness Das pessoas terem essa questão E de fazer Eu acho que é só uma questão Se a mulher se sentir Mas achas que a campanha Vai impedir que um violador À uma da manhã Sim, exato Te ponha a mão no lombo Na plataforma Porque não está lá ninguém Eu acho que o problema É que as mulheres não se sentem Na plataforma Vais ter o quê? Uma sala Literalmente Não, mas percebes o que eu estou a dizer Olha, não é isso Mas percebes o que eu estou a dizer Sim Eu acho que não vivemos Num país assim tão Pois não Não, não A segunda causa de morte das mulheres É a violência doméstica No contexto familiar No contexto familiar E não só Nós temos Os crimes contra as mulheres Em Portugal São uma epidemia Pá, pessoal Abra uma pistana Tipo, eu não sou daquelas pessoas Que está sempre todos os dias A falar deste assunto Mas se vamos falar deste assunto Da maneira como as mulheres São tratadas em Portugal Vamos falar à séria Pá, quase todos os dias Em Portugal Uma mulher é vítima Tentativa de homicídio Felizmente Nem todas Perdem a vida No contexto de violência doméstica Sim, no contexto de violência doméstica E quem não sou Portanto, o crime de violação Continua a ser um crime gravíssimo Há muito pouco tempo É que se considerou Que só se a mulher Disseste Porque antigamente Se considerava só se a mulher Disseste expressamente Que não É que era a violação Portanto, nós temos Um longo caminho a percorrer Nesta área E Portugal compara muito mal Nestes números Com o resto dos países europeus Eu acho que o problema Está na questão jurídica Que é As pessoas depois não são Devidamente acusadas Nem os nossos Não está só na questão jurídica Desculpa Então, desculpa E de julgamento Não está na questão Está em todo lado Se estas leis fossem mais duras Se calhar existiriam Pois, é assim As leis existem Mas às vezes não são A persuasão A parte de punição Pode ser Pode ter um efeito De persuasão Mas não chega Porque o gajo Que tem uma crise de ciúmes Ou que está alcoolizado Ou outra coisa qualquer Nesse momento não pensa Que pode apanhar Dez anos Ou não sei o quê Então como é que se resolve? Pensam em matar Então diz-me lá É assim Resolve-se de muitas maneiras Eu acho que nós temos Um problema estrutural Para mim o principal Muitas maneiras O principal É que nós temos Um problema estrutural De representação das mulheres Daí Daí Eu achar Que nós temos Que mudar definitivamente A representação das mulheres No espaço público A representação das mulheres No espaço público Em Portugal Continua a ser Como com cotas? Epá Deixa-me só concluir Desculpa Eu sou Muitas vezes Convidam Dá-te um exemplo prático E o pessoal Que nos está a seguir Se calhar Até apanha mais rápido Esta cena Eu sou muitas vezes Convidada Para falar aos putos Nos liceus Sobre igualdade de género E eu embora tenha Muitos compromissos Este eu costumo aceitar Porque Epá Acho que tenho um dever De fazer esta parte Mais pedagógica E eu depois de muita experiência A trabalhar com os miúdos Adotei um exercício Eu gosto muito Da psicologia experimental E eu adotei um exercício básico Para eles ganharem consciência E tomarem contato Com os seus problemas Nesta área Que é Divido a turma Logo em rapazes e raparigas Chego ao liceu Ou onde for Divido logo em rapazes e raparigas E digo-lhes assim Malta Vocês vão escrever Têm 10 minutos Para escrever ou 5 minutos Para escrever um papel 3 exemplos Na vossa vida Os rapazes têm que escolher rapazes Homens E as raparigas têm que escolher raparigas E estão proibidos Isto eu já adquiri com a experiência Porque antigamente Admitia que pusessem pais Mães Avós Irmãs Não podem ser pais Nem vós Nem irmãs Têm que ser homens Que vocês tenham como referências Como heróis 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 Modelos E o que é que acontece tipicamente Os rapazes têm bué deles Vão desde o Nelson Mandela Ao Ronaldo Depende do tipo de licença Se faz mais ali Lá Mais assim Para a Dona Amélia Se faz mais para a Romuleira Mas Têm imensos exemplos Os rapazes são muito rápidos A concluir este exercício Rapazes que a maior parte das vezes Não gostam da escola Não gostam de participar Em tarefas escolares Muito menos quando vai lá Uma pessoa de fora Aproveitam geralmente Para fumar cigarros E ficar no compo Se fossem só cigarros No coiso Exatamente E nos joguitos No telemóvel Participam rapidamente Fazem Já está Despacham As raparigas ficam insistentemente A perguntar Mas não posso parar Minha avó Não posso parar Porquê? Porque há poucas referências Quase nenhumas referências De mulheres de peso Na nossa sociedade Que elas digam Sim, sim Eu quero ser como aquela gaja E quando aparecem Quando aparecem Muitas vezes Ou quase sempre São apenas mulheres Beleza Ligadas à questão da beleza Da moda beleza Quando aparecem Porque nem sempre aparecem Às vezes não aparecem de todo E elas falham nesse exercício É muito engraçado Porque eu tinha Voltando de meia Penha professores que me diziam assim É o único exercício Onde as raparigas Hoje em dia na escola Falham mais que os rapazes Porque realmente Hoje em dia os rapazes É muito mais dificultados Na escola Do que as raparigas É verdade sim senhor E portanto Eu também tenho um filho rapaz E portanto Eu acho que um dos problemas estruturais Tem justamente a ver com a comunicação Nós não temos Não damos visibilidade Não damos expressividade Projeção Às mulheres Na nossa sociedade E quando damos Muitas vezes é como prolongamento Da esfera da domesticidade A mulher dona de casa Ou Da objetificação sexual E não se consegue Sequer juntar as duas coisas Portanto As mulheres Não podem ser giras E inteligentes Ou Não podem Mostrar as pernas E serem Olha Por isso que eu disse há bocado Apósito do Marcelo Rebelo de Sousa Incrível O Marcelo Rebelo de Sousa Anda há 54 anos nu No espaço público E ninguém se rala Ninguém se rala De ver as maminhas As costas A barriguinha O pneu Os pelos Ninguém se rala com isso Portanto Eu se estivesse que apostar Há muitas questões aqui Muitas campanhas Que o Marco dizia Para fazer Eu se estivesse que apostar numa Se eu fosse É criar modelos Ministra da Igualdade Era criar um programa Que se chamava Modelas Logo para fazer o contraponto Modelas Com A Modelas Com A Com A Com A Enorme De A Gaja Modelas Que era levar Às escolas Às escolas Diretamente Mulheres Exemplo Mulheres É um bocado americana Com um ligeiro toque Nem tudo que é americana É mau Não A minha avó É americana Para mim Muitas coisas americanas São boas De Boston Lilian Portanto Vamos lá ver Mulheres na prática Ali no terreno Biólogas Juristas Cozinheiras Não interessa Que as há Muitas Muitas Só que não têm Não têm visibilidade E nós precisamos Dar visibilidade A essas gajas E agora Vamos mais fundo Vamos escavando isto Modelas Vamos escavar este assunto E não há visibilidade Porquê? Há um complô Porque os homens É que mandam Mas há um complô É um acordo tácito É uma coisa Há uma herança cultural Há uma herança cultural Temos que acabar Urgentemente E começa pela escola Justamente como a Joana Está a dizer Muito bem Mas tu não acreditas Em complô Não acreditas Em acordo tácito Escola e Massimídia Porque as crianças São educadas Em casa Na escola e na Massimídia Em casa não vamos entrar Porque eu não vou lá Bater a porta Se não é As pessoas têm direito A supervisidade Mas na escola e na Massimídia A representação das mulheres Na comunicação social Nos grandes meios industriais De massas Podemos mudar E podemos mudá-la nas escolas E eu acho que temos que mudar Urgentemente E Portugal De facto Portugal Tem um problema gravíssimo Gravíssimo De machismo e de violência Sobre as mulheres Violência sexual Violência de género Violência doméstica E nós temos que mesmo Que meter as mãos A obra Isto é impressionante A minha avó Para falar em avó Para voltar à avó Já amava com cartaz A dizer trabalho igual Salário igual Ah pá Jonas tu achas normal Que no século XXI As gajas em Portugal Ganham em menos 25% Que os homens Para a mesma tarefa Isto é aceitável Vamos usar com a prima Seguidor de Cristo Viva a Lorde e Joana Olá Diz Tem recordações da Joana Como uma das caras do sim No referendo ao aborto É verdade Ou a tal despenalização Fico um pouco triste Por saber que no século XXI Em países desenvolvidos Não se encontra em certos casos Outra solução Que não é morte de um ser humano Faço votos e rezo Para que de futuro De futuro Possa ser voz De causas mais nobres Temos aqui alguém Eu não sei até quanto é Que isto é irónico ou não Seguidor de Cristo Mas está aqui a fazer Uma provocação Ou se é mesmo Um seguidor de Cristo E que enfim Não concordamos Não concordamos Eu também lamento Mas não concordo Não sei Que resposta Para as dar a isto Não concordamos É assim Eu acho que A biologia é assim São as mulheres Que ficam grávidas Não são os homens Eu diria Tenho quase certeza Que se fossem os homens A ficarem grávidos Esta questão nem sequer Era objeto Esta questão não era objeto De debate E portanto Eu acho que tem que haver limites Agora Eu sinceramente Não considero Uma vida humana Um amontoado De células Com umas semanas Não considero E portanto Eu acho que as mulheres Têm direito De fazer essa escolha Sim E ela não é feita De ânimo leve Eu não conheço Nenhuma mulher Nem amiga Nem colega Nem no meu consultório Nem nas instituições Onde já trabalhei Que tenha feito isso De ânimo leve Com uma perna às costas É sempre uma decisão difícil Mas sinceramente Apesar de tudo Parece-me A escolha mais razoável Em algumas circunstâncias Não há muitos hospitais Que estão a recusar-se Fazer o Pelos vistos Já Agora Nova epidémica Mas enfim Os hospitais portugueses Como tu sabes Tenho água obrigadíssima Os hospitais portugueses O Serviço Nacional de Saúde Está completamente Descapitalizado Abandonado Prontinho Para ser entregue De bandeja de prato E com um colher de ouro Aos privados E portanto A falta de consultas Na interrupção voluntária De gravidez É mais um sintoma Porque há N sintomas Não te esqueças Nós tínhamos Temos crianças Na oncologia Pediátrica No Hospital São João A serem seguidas Em corredores Com contentores de lixo Ao lado Por aí fora Filipe Grilo Isto aqui Se nós vamos pegar Nos assuntos E depois explorá-los Não saímos daqui Lorde e Joana Que cargo Ministro ideal Gostarias de ocupar? Gostaria de ocupar Ao Presidente da República Ou Primeira Ministra Mais Presidente da República Ou Primeiro Ministro? São cargos diferentes Primeiro Ministro Ou Primeira Ministra E a espaciar mais É mais executivo E a espaciar mais Como Presidente Pensa bem Pensa bem Agora que as pessoas Já estão habituadas A ver um Presidente de biquíni Sim, sim De monokini Ia ser também de afetos Isto também de monokini Super afetos Isto é que era lindo também Isto era tão bonito Tu fazes Fazes Topless Não, não faz Não gostei de fazer Topless por acaso Mas se fizesse era tão bom Não, enquanto Presidente Não era lindo É, pera Pois não, sabe Era diferente Era diferente Vamos usar a palavra diferente Mas preferirias Não, o cargo Eu por acaso tenho Grande afeto Para usar essa expressão Pelo cargo De Presidente da República Porque se pode Efetivamente Ter um contacto Muito direto Com as populações E é um cargo Político Por excelência Político Político Não é executivo É só político É só político A ideia de representar a nação E de ser embaixadora Ou embaixador De um país Acho isso muito interessante Mas estou a brincar Não tenho essa missão política Eu vim aqui Foi mais para Avacalhar Obrigado Não ia usar essa palavra Mas é a melhor palavra Avacalhar Não, eu vim aqui sobretudo Avacalha-se pouco na nossa política Devia-se avacalhar mais Avacalha-se pouco Eu vim aqui para Por as pessoas Ajudar Eu não estou Volto a dizer Eu não me quero pôr em bicos os pés Eu tento dar um pequeno contributo Pode ser minúsculo Mas para as pessoas pensarem um pouco mais É só isso que eu quero Só isso Fico contente Posso fazer uma pergunta? Deves Que me está aqui a fazer comissão Já me faz comissão há muito tempo O que é que vai sair daí, Marco? Partidos Que estejam só Para avacalhar Para destabilizar Não têm Pretensões De chegar Ao Poder Não é um bocado demagógico 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 Obrigado.